Olá, eu sou a Bianca, educadora aqui no Museu Felícia Leiner e no Diversal em Casa de hoje nós vamos fazer bolha de sabão gigante. Para isso você vai precisar de 5 copos de água, 1 copo de detergente e 2 colheres de açúcar. Depois de misturar todos os ingredientes, você vai deixar descansar durante uma noite. Agora para fazer a bolha de sabão gigante, a gente vai precisar construir uma ferramenta. Para isso a gente vai precisar de 2 varetas, aqui a gente está usando vareta de pipa, mas pode ser também palito de churrasco ou cabinho de vassoura e 2 pedaços de barbante. A gente vai amarrar um pedaço de barbante, cada ponta na pontinha da vareta. vai ficar assim. O outro barbante você vai amarrar o outro barbante com os 3 dedos do começo do primeiro barbante que você amarrou. aqui e também do outro lado e vai ficar assim e está pronta a ferramenta. Depois da mistura descansar, é só a gente fazer a bolha de sabão gigante. Muito bem, então depois que a mistura descansou durante uma noite, já está pronto para a gente fazer a bolha de sabão gigante. A nossa ferramenta está aqui e a gente sempre vai usar ela com o formato dessa barriguinha aqui. A gente não pode deixar essa barriguinha enrolar porque é esse tamanho que vai formar a bolha de sabão gigante. Então a gente vai fechar a nossa ferramenta, colocar aqui no nosso sabão e fazer movimentos para formar uma bolha de sabão gigante. Você pode utilizar vários movimentos para fazer vários tipos de bolha. A gente não pode deixar essa barriguinha aqui no nosso 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 barriguinha aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri